E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês, cara, os melhores jogos gratuitos da semana Espero que vocês curtam, deixa o seu like aqui embaixo, cara, deixa um jogo aqui também que você gostaria de ver aqui no canal Se inscreva aqui embaixo também se você não é inscrito, cara, e vamos lá pessoal pro vídeo Em décimo lugar, pessoal, temos o game chamado Trick Test 2, a segunda versão do jogo, vamos lá começar E pessoal, o único problema que eu achei nesse jogo aqui é pelo fato dele ser em inglês, cara Não tem essa versão aqui do jogo em português, cara, esse eu achei o único problema aí Mas vamos lá, bom, o que a gente tem que fazer aqui nesse jogo, cara, a gente tem que descobrir qual a pegadinha da fase Por exemplo, essa fase aqui a gente tem que fazer com que esse cara aqui pare de chorar, mano Então o que a gente faz, a gente vira aqui de cabeça pra baixo, pronto, resolvido aqui o nosso problema Assim a gente passa pra próxima fase aqui, estou agora na quinta fase e vamos lá Eu não sei qual o porquê dessa resposta, mas eu sei que é o B, cara O B é a resposta certa, mas eu não sei porquê, ó, acho que é por causa do Beer, né Então vamos lá, vamos passar aqui pra sexta fase e vamos ver qual vai ser o nosso desafio A gente tem que fazer que o porco acorde, vamos pressionar aqui, ó Esse aqui eu já sei porque eu já passei tão bem E assim ele vai acordar, e são diversas fases pra vocês estarem conferindo Então vamos agora, pessoal, para o nono lugar Em nono lugar, pessoal, temos aqui o Heroes of Sky Realm Eu acho que assim se pronuncia, vamos lá Bom, tem aqui os servidores que a gente pode escolher Eu vou continuar aqui no servidor que eu já tava Esse aqui é um jogo de RPG que precisa sim de conexão com a internet, beleza Só pra deixar bem claro Dependendo do servidor que você vai jogar, cara, já deixa o jogo salvo Por exemplo, se eu quiser mudar de servidor, cara, eu vou ter que começar tudo de novo Tem uns três personagens que a gente pode estar escolhendo Tem esse daqui também, ó, olha o tamanho desse cara, mano E tem essa personagem aqui também, pessoal Iniciamos aqui, ainda, cara, tá em modo tutorial Porque eu mudei de servidor, então vou mostrar aqui como você joga, né, o jogo E tem aqui o botão de ataque aqui Já apareceram alguns inimigos aqui pra gente poder estar matando Tem um botão aqui de ataque simples Tem uns especiais que a gente pode usar também Boa, passei pra cá Consegui matar todos eles Agora vamos aqui, vamos continuar aqui o nosso caminho Acho que agora vai aparecer um cara um pouco mais difícil Que é esse daqui E no final de cada missão, normalmente, tem um chefão pra você estar passando, ó Tem um ataque especial aqui também Que a gente pode utilizar Boa, aqui o chefão, vamos lá Já vamos dar um monte de hit dele pra poder matar Beleza, conseguimos aqui matar o chefão Faltou apenas esse cara aqui E esse é o estilo do jogo, pessoal Então vamos agora pro oitavo lugar Em oitavo lugar temos aqui o Drift Traffic Racer Vamos lá continuar, então Esse jogo aqui eu já trouxe há muito tempo no canal Resolvi trazer novamente porque o jogo é muito bom Então vamos que vamos, pessoal Já tô com aquele carlinho, então vamos continuar aqui da missão onde a gente parou Aqui, um versus um Começamos aqui então, pessoal O cara já tá soltando o nitro, o cara tá lá na frente Vamos então pressionar aqui o botão de nitro também Pra gente pegar um pouquinho de vantagem Ah, esqueci de frear Mano, era pra ter feito o Drift aqui pra eu poder ganhar nitro ainda Vamos lá, galera Vai ter uma curva aqui, bem acentuada aqui na ponta Vamos lá, deslizar o nosso carro Só que eu freio demais, mano Era apenas pra pressionar O cara já tá a duzentos e poucos quilômetros de mim, cara Vai ser muito difícil alcançar ele Galera, como vocês podem ver, cara O jogo tem um gráfico muito bom Jogabilidade muito boa também E o único problema que eu acho aqui É a questão das propagandas, cara Como vocês podem ver Atrapalha um pouquinho a vista aí Pra você ver a parte de trás do seu carro Bom, o cara tá se aproximando A gente tá se aproximando dele, cara Só que tá bem longe ainda, cara Mais ou menos duzentos e poucos metros Vamos lá utilizar o nitro Pra poder chegar um pouco mais perto Galera, esse daí é o jogo então Então vamos agora para o sétimo lugar, pessoal Em sétimo lugar temos o game chamado Crazy Rush Bom, o jogo aqui é feito de fase De cara, bem parecido com Subway Surf Pra quem já conhece E pra quem ainda não conhece Cara, a gente tem a opção Que deslizar para os três lados Como vocês podem ver aqui E o que a gente tem que fazer? A gente não pode bater em nada Senão a gente acaba perdendo Tem que começar tudo de novo Esse aqui é o jogo de fase, galera Onde a gente tem que conseguir Ir pegando aqui as paradinhas de cerveja, né Parece que é de cerveja Mas eu acho que é energético A gente tem que pegar Pra poder conseguir três estrelas Como a gente pode ver ali Na parte de cima A gente já tá chegando bem próximo É três estrelas E assim que a gente consegue A gente consegue terminar Aqui a fase E conseguir passar para a próxima Então, pessoal Esse aqui é o jogo Então vamos agora Para o sexto lugar Em sexto lugar Temos aqui o Forces of Freedom Vamos lá então Começar a nossa batalha E, pessoal Esse aqui é um jogo multiplayer A gente tá procurando aqui Alguma sala Pra poder entrar A gente já achou E, galera Bom Tem dois caras aqui Que tá jogando de sniper, mano A gente tem que tomar bastante cuidado Já vai começar aqui A nossa partida E, pessoal Achei esse jogo aqui Muito interessante pelo seguinte Esse jogo aqui é de captura De bandeira, cara A gente tem que chegar até lá no final Olha lá Tem uma bandeira lá na frente Só que a gente tem que prestar Bastante atenção Já tem gente atirando aqui, ó Bom Eu acho aqui que são Três soldados Pra cada time, cara Então vamos lá Vamos tentar pegar aquela bandeira Vamos ver se a gente consegue A gente tem que prestar muita atenção Porque tem sniper no campo, mano Então é muito complicado A gente conseguir passar Aqui essa ponte Vamos ver se a gente consegue Tá mais ou menos 90 metros de distância Aqui A bandeira E chegando na bandeira Já vai ter um monte de inimigo Vamos lá Vamos lá Vamos andando E esse é o chulo do jogo, cara O jogo ainda tá em teste, né Eu acho que não foi lançado Oficialmente ainda Olha lá, ó Se eu tivesse sniper aqui Já era pra ele, cara Já era, mano Botava sniper aqui Já era Só que assim é complicado, mano Nem com mira aproximada Eu vou conseguir acertar Já tá ficando tudo embaçado aqui, cara Não tô conseguindo ver nada Porque eu tô tomando tiro, velho Deixa eu ver aqui Boa Tem como a gente deitar também, ó Só pressionar aqui, ó Pressionar duas vezes E a gente consegue deitar Pra poder mirar um pouco melhor E galera Esse tem o estilo do jogo Então vamos agora Para o quinto lugar Em quinto lugar Temos aqui o Chase Blaze Vamos lá começar então Eu paro aqui, pessoal Na quarta fase E pessoal O jogo é muito simples A gente controla essa raposa aqui Sempre que eu não pressiono Ela pula pra um determinado ângulo, cara Isso daí é padrão do jogo Então, por exemplo Eu vou pressionar, ó E assim eu vou pegando as coisas aqui, ó Olha lá As paradinhas parecem moedas do jogo A gente vem aqui descendo E pegando essas coisas Agora a gente vai cair Aqui a gente vai ter que pressionar pra baixo Pra poder continuar aqui o nosso jogo, ó Boa Aí vai da gente, cara Se eu quiser pegar essa paradinha aqui Que deve ser uma coisa boa pra gente Eu pego E assim a gente vai escolhendo Boa, boa, boa Consegui pegar aqui uma caixinha Vamos ver o que eu ganhei Beleza Vamos lá Continuar aqui Eu vou ter que pegar Essa paradinha pra poder completar Com todos os itens do jogo Vamos lá descendo então Beleza Passei pra próxima parte Agora a gente vai subindo aqui E conseguimos terminar, galera Então vamos agora Para o quarto lugar, pessoal Em quarto lugar Temos aqui o game Chamado Skydance Esse aqui é um jogo Super diferente, cara Eu vou mostrar como que ele funciona Aqui pra vocês Ele é um jogo de record Então vamos lá Bom, a gente controla Esse personagenzinho aqui Ele vai pulando, pulando A gente tem que direcionar Mais ou menos aí Onde a gente tem que cair, cara Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Acabei caindo no lugar errado Então acabei perdendo Então vamos lá tentar de novo Beleza Vamos que vamos, ó Pressionei aqui Vamos tentar cair no lugar certinho Aqui, ó Vamos ver se a gente consegue Boa Conseguimos aqui Beleza Aqui tem que pular novamente E assim a gente vai passando, pessoal Por exemplo aqui, ó Tem uns obstáculos aqui Que a gente tem que passar também É um jogo muito viciante, pessoal Então vamos lá Quase que eu caí errado, mano Mas consegui cair aqui No lugar certinho Aqui, ó Tem outro lugar aqui também E assim vai dificultando Cada vez mais, pessoal Então vamos agora Para o terceiro lugar Em terceiro lugar, pessoal Temos aqui o game Chamado Rival Gears E pessoal, como que funciona O jogo aqui Tô jogando aqui Contra um adversário Cara, vai ser meio complicado A gente conseguir vencer ele, cara Ele tá se esquivando aqui Vamos ver se a gente consegue pegar Uma hora boa Para passar ele, ó Beleza Usamos o Nitro aqui E conseguimos passar Na cagada, mano Olha, mano Quase que eu bati A gente tem que ir desviando Aqui dos carros que aparecem Quase que eu bati de novo, cara Boa, calma Calma, tem que fechar ele, mano Senão ele vai acabar passando Vamos que vamos E cara, não é carro, mano Não posso dizer que é carro Porque parece um estilo de nave Parece um carro futurista, né Vamos pressionar o Nitro aqui novamente Parece que o cara disparou Boa Conseguimos ganhar Nós chegamos em primeiro lugar aqui Como vocês podem ver Parece um estilo de nave, né Mas esse é o game, galera Então vamos agora Para o segundo lugar, pessoal Em segundo lugar, pessoal Temos aqui o game Chamado Sniper Arena E galera O jogo aqui é meio complicado, mano Por quê? A gente tem que conseguir matar O máximo de carros possível Aqui terminando a fase Cara, a gente está jogando Com outras pessoas também Ao mesmo tempo Boa, vamos lá Eu vou acabar morrendo já Já morri Para vocês verem como Que o jogo é difícil Estou jogando aqui Com outras três pessoas também E cara Está complicado, mano Está complicado Vamos lá Voltar aqui Falta um segundo Boa Então a gente tem que conseguir Matar o máximo de gente possível Sem morrer, ó Tem um cara aqui Eu estou com a Sniper Minha Sniper não é muito boa, né, mano Como vocês podem ver Eu morri novamente Como vocês podem ver Aqui minha apontação está 28 Mano, eu não vou ganhar nunca Essa partida aqui Mas esse é o estilo do jogo Cara, você tem que estar Comprando outras armas aí também Para eu estar melhorando aqui As suas skills, né Então terminando o jogo por aqui Pessoal, vamos agora então Para o primeiro lugar, pessoal Em primeiro lugar, pessoal Temos aqui o game Chamado Fat A gente controla aqui Um personagemzinho Vou mostrar ele aqui para vocês, ó Ele acabou de cair E galera Mano, o jogo é muito bom Cara, o estilo do jogo é muito bom Vale muito a pena Vocês estarem baixando Vamos lá Eu tenho que descer Essa escada aqui Por quê? Pera aí Boa, conseguimos descer O nosso objetivo aqui nesse jogo Se eu não me engano Cara, é conseguir pegar O nosso cachorro, cara Que foi capturado aqui Por alguns robôs Então o robô está fugindo A gente tem que ir atrás dele Para poder conseguir pegar de volta O nosso cachorro, mano Só que a gente tem que desvendar Alguns mistérios Por exemplo, aqui Deixa eu ver Consegui acender a luz Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer Beleza Aqui parece que eu tenho que fazer Alguma coisa Tenho que desenhar Mas o que eu tenho que desenhar aqui, mano Ok, pessoal Consegui descobrir O que a gente tem que fazer Aqui a gente vai ver Aqui o pequeno desenho Esse formato O que a gente tem que fazer Quando chegar aqui Então vamos voltar E vamos fazer Exatamente aquele formato Eu já não lembro, mano O formato que a gente viu lá, cara Eu acho que foi assim Boa Conseguimos aqui Acho que a porta agora vai abrir A gente vai conseguir passar Beleza Agora a gente consegue passar Vou pressionar aqui E assim a gente vai continuando A história aqui do nosso personagem Aqui, ó Parece que a gente conseguiu liberar O cachorro Conseguimos ali liberar um cachorro Só que não era exatamente Esse cachorro Que o nosso personagem Estava com ele, cara Acho que a gente tem que liberar Vários cachorros também Conforme a gente for passando Parece que esse tipo de robô Gosta de pegar cachorro, mano Sei lá Mas enfim Esse aqui foi o primeiro lugar, pessoal Então esse aqui foi o vídeo Pessoal, se vocês curtiram Não esquece de deixar o seu like Aqui embaixo Que é super importante, cara Se inscrevam no canal Para acompanhar Os próximos vídeos aqui do canal E cliquem em um desses dois vídeos aqui Para você assistir o Top Jogos anterior Que eu postei, beleza? Vou ficando por aqui, pessoal E até o próximo vídeo Fui